Tudo sobre as medidas do governo e vai ouvir as análises dos nossos comentaristas. Outros títulos de renda não vão ter correção monetária integral, mas o Banco Central vai tomar todas as precauções para evitar anormalidades no mercado financeiro. Amanhã é feriado bancário em todo o país, mas os bancos reabrem na segunda-feira. Não vai haver maxidesvalorização. Quem garantiu isso foi o ministro da Fazenda, Dilson Funaro. Ele também confirmou que o presidente Sarney vai anunciar amanhã de manhã as mudanças na economia. Presidente, amanhã anuncia algumas medidas.